Minha alma recebe as bênçãos da graça Meus pés cansados encontrarão repouso Meu corpo refúgio de paz Já me alenta o calor de um novo tempo E a esse por fim Me consagro, Senhor Já me alenta o calor de um novo tempo E a esse por fim Me consagro A ti, Senhor E a esse por fim Me consagro, Senhor Minha alma recebe as bênçãos da graça Meus pés cansados encontrarão repouso Meu corpo refúgio de paz Já me alenta o calor de um novo tempo E a esse por fim Me consagro, Senhor Eu me alenta o calor de um novo tempo E a esse por fim Me consagro, Senhor E a esse por fim E a esse por fim E a esse por fim